Olá, eu sou Silvia Nicolau, confeiteira há mais de 30 anos e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com chocolates. E para isso eu preparei essa série de vídeos com dicas, com tudo que você precisa saber para fazer ovos de Páscoa aí na sua casa. Dica número 2, derretimento. O derretimento é a primeira etapa na produção dos ovos de Páscoa e tudo tem que ser feito com o máximo de cuidado porque qualquer erro pode comprometer a qualidade e a textura do produto. E vale lembrar que o derretimento é feito da mesma forma tanto para chocolates quanto para coberturas de qualquer sabor e de qualquer marca. Tem mais dois detalhes que a gente nunca pode esquecer. Chocolates e coberturas não suportam a umidade e também não podem ser expostos a um calor superior a 50 graus. Essa é a temperatura máxima na hora do derretimento. Existem duas maneiras de fazer o derretimento. Primeiro no banho-maria você pode pegar uma panela colocar no fogo com água e aquecer no máximo 50 graus. Escolher um outro recipiente, colocar em cima e colocar o chocolate para derreter. Outro equipamento é a derretedeira que também funciona em sistema de banho-maria. A diferença é que ela é elétrica e tem o termostato. A outra maneira é no micro-ondas. Aí é um calor seco, mais seguro, não tem riscos de pingo de água, mas é preciso também lembrar da temperatura máxima de derretimento e fazer o passo a passo que eu vou te mostrar agora. Eu piquei o chocolate em pedaços regulares. Agora eu vou regular a potência do aparelho micro-ondas para 50% e vou aquecer de 30 em 30 segundos. É claro que nenhum chocolate, nenhuma cobertura derrete em tão pouco tempo. Então é preciso tirar o chocolate do lugar, mexer e continuar com o mesmo procedimento até que ele derreta completamente. Regular a potência e colocar o tempo, 30 segundos. Prontinho! Em dois minutos e meio meu chocolate já derreteu, mas como existem diferenças entre os aparelhos micro-ondas e também a textura do chocolate e das coberturas, esse tempo pode variar. E se a gente ultrapasse esse calor que o chocolate e a cobertura suporta, a gente vai ter uma textura empastada ou cristalizada, o que já compromete a qualidade do produto. O próximo passo é fazer a temperagem. Mas sobre esse assunto e também sobre os utensílios que são necessários para a produção dos ovos de Páscoa, eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Se você gostou dessa dica, deixe uma curtida aqui no vídeo. Se tiver dúvidas, mande pelos comentários e para não perder as próximas dicas, clique no botão inscreva-se e em seguida no sininho para ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau! E aí